Olá, bom dia! Voltamos para a aula de Geografia. Hoje nós vamos ver sobre os meios de comunicação, né? Meios de comunicação entre o campo e a cidade. Os moradores do campo e da cidade se relacionam, se relacionam de várias maneiras. Os moradores do campo compram na cidade roupas, alimentos, industrializados, máquinas, bolsas e calçados. Outras coisas também, né? Os moradores da cidade compram no campo grãos, eles compram do campo grãos, verduras, frutas, couro, carne para o seu consumo próprio e para fazer outros produtos. Além de praticar o turismo rural. Eu já até deixei grifada aqui a palavra turismo rural porque esse turismo rural pode ser trilhas, cachoeiras, passeios em rios e outros tipos de turismo que são explorados na parte rural, no campo. Então foi para o campo fazer turismo, turismo rural. Os meios de comunicação permitem uma aproximação ainda maior. O rádio, a televisão e a internet permitem ao morador do campo estar informado sobre notícias, acontecimentos, músicas e diversas informações que o mantenham a par da situação do mundo. Então nós estamos, eu moro aqui no campo, mas a gente está sempre muito bem informado através desses meios de comunicação. Da internet, da televisão, nós temos o rádio, o celular. Hoje em dia a gente pode dispor de tudo isso, né? E está parado para os acontecimentos no mundo. Em várias áreas rurais, a telefonia rural aproximou ainda mais os moradores do campo pois permite a comunicação instantânea com as pessoas distantes. Sim, eu aqui, por exemplo, na minha casa mesmo, eu não disponho do sinal de telefone, mas a maioria das pessoas pode ter o sinal de telefone. Eu uso o celular, claro, mas usando a internet, né? Então nós vamos estar aqui, ó. E você, mora no campo ou na cidade? Você vai responder, estou perguntando para você, tá? Você vai dizer, eu moro no campo ou eu moro na cidade. Qual o meio de comunicação que você mais tem acesso? Eu tenho acesso mais a tal? E você escreve o nome do meio de comunicação. Quais os meios de comunicação que você usa? Agora vamos lá. Letra A, para falar com alguém, com um colega que mora distante. B, quando quer ver e ouvir um programa interessante. C, quando quer ler notícias e novidades. Então você vai escrever, fazer a leitura e escrever isso aí, tá? Observando, você, quando você quer ler, você usa o que para ler? Né? Notícias e novidades. Quando você quer ver e ouvir um programa interessante, você usa qual o meio de comunicação? Quando você quer falar com um colega que mora distante, qual é o meio de comunicação que você usa, certo? Então é só isso, aula de hoje. Um beijo e até mais.